MÚSICA E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o João, Lardos Games, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, e esse vídeo aqui é o 15º episódio da nossa série Conhecendo os Colossos, e vamos aí partir pro vídeo. E primeiramente eu quero pedir desculpas aí que há mais de uma semana não tem vídeo no canal, e que realmente não deu pra postar nada, eu tava meio sem tempo por causa da escola e tive uns problemas pessoais, mas enfim, vamos aí partir pra ficha técnica do Colosso. O nome dele é Argus, ele é o 15º Colosso do game, ele tem a altura de 75 pés, ou 22,8 metros, e o peso de 180 toneladas. O Colosso Muito fisicamente parecido com o Valos e Barba, o Argus é também um Minotauro, e me parece não simbolizar nada. Alguns dizem que ele representa o próprio Wander de alguma forma, mas eu acho que não. Sua batalha pra mim é uma das mais fodas de todo game, se não a mais foda, por a gente fazer todo aquele caminho pra poder subir no Argus, e é claro, pra gente poder agarrar na mão dele. Cara, é uma parte muito épica da batalha, eu diria, da história dos games. Eu acho que, bem lembrando rapidamente, um game que conseguiu ser tão épico quanto, foi o God of War 3, e olha que esse game foi lançado 5, 6 anos depois, pra atual geração. Eu também tenho a impressão, que o Argus é um dos Colossos mais inteligentes e racionais do game, tirando o Dorme, porque pelo jeito que ele olha pro Wander, eu sempre tive essa impressão, e eu acho que vocês também tiveram. Seu desenho de desenvolvimento é bem básico, como eu já disse, ele lembra bastante o Barba e o Valos, porém pra mim, sua batalha é uma das mais fodas de todo game, e é o meu terceiro Colosso favorito. Cenário É uma grande fortaleza destruída, muito bem detalhada também, e é a minha segunda arena favorita de todo o game. Como o Dorme diz, o Argus também é um guardião desse lugar, atuando como uma sentinela, e na descrição, ele também diz que ele guarda uma cidade. Bem, eu não vejo uma cidade nesse lugar aí, porém eu acho que essa cidade seria naquele buraco da onde o Argus sai. Enfim, é um cenário bem foda, e falem aí nos comentários, na onde seria essa cidade, na onde o Dorme diz que o Argus é um guardião. Curiosidades É possível levar o Agro pra dentro dessa arena aí do Argus, pra fazer isso é só você ficar chamando o Agro quando você estiver lá dentro, e se você der sorte o Agro vai vir, obviamente isso deu um bug do jogo, e não é toda hora que acontece também. O Argus também é um colosso que tem uma faixa exclusiva de música pra sua batalha, e é a música que eu tô usando nesse vídeo, e pra quem tiver interesse, tá na descrição do vídeo ela. Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu vou tentar upar o episódio do Malos o mais rápido possível, pra vocês terem uma ideia eu já vou gravar ele agora mesmo, mas daqui a uns dois dias mais ou menos eu ponho ele no canal pra vocês verem, tá? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado, deixa aquele like, favorita se possível, comenta aí o que tu achou do vídeo, e se não tá no canal, se inscreve. Me segue lá no Twitter, curte a página no Face, e eu volto com o próximo vídeo, beleza? Até mais! Tchau!